Eu vou fazer um vlog Gente, eu vou fazer um vlog Dois dias na praia Vamos família Vamos bebê Ai meu Deus, a minha mãe está aparecendo no canal de novo Let's go Seja bem-vindo a mais um vídeo galera O vídeo hoje vai ser muito legal e do nada espontâneo Muito espontâneo Muito espontâneo, gente Peguei minha família e estou levando para uma casa de praia, entendeu? A família sabia que eu ia vir e está soltando fogos A família farofa chegou A gente vai fazer uma farofinha lá na casa de praia E eu vou mostrar tudo para vocês Essa farofa toda Tem cachorro Tem o que? Tem gente de roupão, tem também Tem gente que chegou do serviço e está indo porque está cansante E tem, olha o porta-mala Misericórdia Gente, a gente vai ficar só hoje à noite E amanhã e só A gente vai embora domingo de manhã Hoje é uma sexta-feira Já são umas 10 horas da noite Ai meu Deus, caiu Ai que bagunça Enfim, deixa eu gravar aqui para vocês Conhecerem a família Moura Barbosa Borges de Moura E é isso galera, vou levar vocês para conhecer tudo lá Essa praia no sul da Inglaterra Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui a luz Essa praia no sul da Inglaterra Em Chichester Uma praia praticamente privatiza Não tem praticamente ninguém que vai lá Só nós, né? Nós pode Enfim Temos um cachorro com cinto de segurança Para vocês não ficarem militando Gente, depois de uma hora e meia estamos chegando Hoje agora está à noite, não dá para ver bem, né? Mas amanhã eu mostro para vocês Gente, é o seguinte É porque essa casa aqui é da cliente da minha tia A gente vem aqui já faz mais de 10 anos Todo ano a gente vem aqui e tal E a gente vem aqui Desfruta da casa A cliente fica de boa Ela gosta que a gente venha aqui Porque ela quase não vem E tem que mostrar que tem gente, né? Morando na casa e tudo mais E a gente vem e tal E no final a gente limpa a casa E deixa ela maravilhosa E é isso que acontece, entendeu? Então vamos lá agora Vou mostrar para vocês A Julia está aqui, né filha? Não parou Um minuto nesse carro Para lá e para cá Para lá e para cá Então vamos lá agora Consegui Uhul Haja luz E houve luz Gente, consegui entrar Vou aqui colocar as coisas para dentro Cumprimentar o povo E mais tarde ou amanhã Eu dou um tour para vocês da casa Minha tia nem sabe o que eu estou gravando Não sei nem se ela gosta disso Mas eu vou gravar Tudo bem, não tem problema Aqui é a casa de surf Olha as coisas de surf Que amanhã eu apresento para vocês A família Né, Eder? Esse aqui já vai apresentar a hora Eder Garcia Borges Olá É meu priminho, gente 14 anos Espanhol Meu irmão Vem aqui, Lucas Come say hi to my vlog Super shy Ai, que meu Deus Say hi Olá Ele veio até pensa, velho Ele veio até pensa Juliana Você não pode fazer xixi aqui, viu? Você quer casa de rico, filha Ele está com a coleira ainda Oi, tia Dá um beijo Por que você anda com essa câmera agora? Oi, tia Oi, tia Eu vou babar pra você Falar pra senhor Oi, pra todo mundo Vai, vai Vai, vai Não, é minha câmera É pro meu canal do YouTube Você assiste meu YouTube? Não Nossa, gente Isso aqui é família, hein? Você tem que ver esse negócio aí Você assiste meu canal do YouTube? Não Por que? Por que? Porque eu não tenho tempo Gente, negócio de tempo Eu trabalho Mãe, você assiste meu canal do YouTube? Of course Ah Você assiste meu canal do YouTube? Claro Claro Sou a primeira que assisti É isso aí que eu gosto Eu gosto disso aí Meu caiopá Não sabia que você estava grávida Ah Você assiste meu canal do YouTube, tia? Todos Qual que foi o último que eu postei? A babuxa Tá sabendo Tá sabendo Gente, que é maravilhosa essa casa Maravilhosa, maravilhosa essa casa E ali, ó De manhãzinha tem A vista do mar Que eu vou mostrar pra vocês amanhã cedo Porque agora é impossível, né? E amanhã eu vou fazer o tour aqui Porque eu vou deixar isso pra amanhã Então Daqui a pouco vocês verem, né? Porque o vídeo é um vídeo só Mas É isso Vamos guardar as coisas Vamos fazer jantos Você já almoçou? Já jantou hoje, tia? Tá morrendo de vergonha, gente Tia, você jantou hoje, ó? Eu não Não, vira aqui Vamos começar aqui Você gosta de conversar? Eu não gosto? Uhum Você já jantou hoje? Eu não gosto Morrendo de vergonha O povo tá arrumando as coisas Tainá Ai, eu não me apresentei A Letícia Gente, eu fico falando Tainá A Letícia, gente Oi Letícia, que chegou do Brasil O que você está achando aqui, Letícia? Frio Ah, gente Frio, né? Óbvio Que agora é inverno Gente, vou vir deitar aqui Dormir E dar boa noite pra vocês Um beijo e até amanhãzinha Bom dia, gente Graças a Deus Mais um dia de vida Ai Vamos aqui Vou mostrar pra vocês O pessoal, né? Que já acordou Um monte de fome Vamos fazer o seguinte Vou fazer o tour da casa pra vocês agora Já que é de manhãzinha A vista dá pra ver mais ou menos Então bora lá Vamos mostrar pra vocês da entrada Gente, entra por aqui Ai tem uma entradinha de guardar roupas Ai eles guardam a roupa de surf A tia ali Aqui é um lugar que fica máquinas Ai tem essa outra entrada Aqui é um banheiro Um banheirozinho Aqui é uma Não tinha essa cortina antes Ai era só Você cagava Com vista O vizinho No caso, né? Olha Vizinho ali Você cagava assim Literalmente Ai eles colocaram Mas aqui tem como descer Um negócio, sabe? Mas a gente quase não descia Porque até descer A vontade de cagar já passava Ai enfim Ai aqui tem outro quarto Quarto switch Master E ali tem outra saída Vou mostrar pra vocês Aqui você sai lá pra fora Ali tem outro vizinho Ai aqui, gente Tem essa cama Tem mais vista pra cá Só que é tipo a vista da saída aqui Mas aqui não tem porta Só janela mesmo E essas blindezinhas aqui em cima Pra não ficar escuro e tal Às vezes guardar roupa Muito simples A família dessa casa aqui É... Porque é uma casa grande, né? Bem simples tudo Aí tem esse banheiro aqui Com banheira Aqui temos Uma militante Entendeu? A Juliana Que não deixa ninguém dormir Essa noite Mas tudo bem E aqui tem o banheiro Uma showerzinha E esse hit Pra esquentar o banheiro E tudo E tudo tem aqui em cima também Gente, luz natural Vou ligar a luz aqui Gente, todos os quartos Tem esse negócio aqui Que eu vou tentar mostrar pra vocês Tá vendo, ó? Cadê? Tá descendo aqui, ó Tá vendo? Esse negócio aqui desce E fica tudo escuro Sim Aí aqui temos Esse hall de entrada Sem nada, gente Eles não decoram nada aqui Só os quadrinhos mesmo Bem simples Aqui tem um quarto Pra eu dormir hoje Gente, tá uma bagunça, né? Tudo bem Aí voltando aqui Tem outro quarto Tem duas beliches Quarto que bagunça Meu Deus de misericórdia E aqui Tem outra saída Ah, vou fechar É que tem o Heather Tá dormindo aqui, ó Só sabe dormir Esse menino Tudo bom Gente, esse quarto Tava assim A gente chegou A casa tava bagunçada, viu? A gente só bagunçou mais Aí tem essas escadinhas Aqui, gente Os quadrinhos dos peixes Aqui temos a Juliana Aqui é a parte de cima Temos esse pequeno office Aqui é, tipo Onde fica Máquina de lavar, secar Geladeira Coisas de comida E tal E mais uma pia Tá vendo? Toda casa tem esse negócio aqui Pra privacidade E a cozinha Tá bem simples A moça A mulher daqui A dona daqui Não usa micro-ondas E tudo mais Então tudo que quiser esquentar Tem que ser Na panelinha No fogão Igual na roça Enfim Tá uma bagunça aqui Ainda quero tomar café da manhã Eu tô viciada nesse Kellogg's aqui com leite E tem manteiga aberta É Tudo uma bagunça Uma farofa, né, gente? Igual eu falei pra vocês De novo a Juliana Aí temos aqui A sala de jantar Bem simples também Aqui lá fora Bem ali tem caravanas Bem legal E aqui tem um piano Aqui tem mais janela Porque essa casa É estilo Huff House O vizinho tem piscina Nós não temos Aliás, o vizinho tá vindo A família Busca Pé Está aqui Fofocando Conversando Ah, é verdade Conversando Dialogando Ah, é dialogando, né? Bom dia Vale a bom dia, galera Bom dia, cara Meu Deus do céu Gente, aí a sala Letícia Estreia na cadeira nova Da casa Tem um negócio de ver ali As estrelas e tudo mais É... Televisão minúscula Olha alto Olha tanto Tipo, deu uns 5 metros E a gente não assiste nada A televisão, né? A gente só conversa, né, tia? O Lucas vestiu uma cueca Porque ele estava pelado É... E a sofazinha aqui E só Vou mostrar pra vocês a vista agora Vocês estão preparados? Vocês não estão preparados pra vista Olha essa vista Maravilhosa, gente Eu juro pra vocês Essa aqui é a paz De todo esse lugar Aí tem esse jardim aqui embaixo Depois eu mostro pra vocês Pra ali tem tipo lugar de guardar Canoa, essas coisas E tal E esse aqui é um jardizinho ali A gente vai talvez ligar uma fogueira E essa vista é maravilhosa E hoje a gente até que deu sorte Que não tá tudo fechado, né? Nublado Não tá chovendo Mas é esse mar maravilhoso De pedra E é isso, gente E essa varanda aqui gigante Que tem aqui E os vizinhos Tudo ali e tal E é isso Tia, tem quanto tempo Que a gente vem aqui nessa casa? Deixa eu virar a câmera Pra você se ver Meu Deus Ai Ai, mãozinha do subaco, não Eu tinha 11 anos, né? Eu tenho 22 É Mais de 10 anos Eu tava muito jovem Ah, você tava o quê? Jovem Jovem tá com esse corte de cabelo Maravilhoso Não, eu não gostei Meu cara com o muito baixo Eu gostei Tá mais jovenzinho Fala pro pessoal Se inscrever no canal Inscreve no canal Dá um like Dá um like na Carol Dá um like em mim O que mais? Deixa o trem regaçar mesmo aí Tem que compartilhar, né? É isso aí Compartilhe E deixa a coisa caminhar, entendeu? Estourar esse vídeo aí agora Pra Carol ficar Bem famosa Ai, ai, ai E você, tia? Ganhar dinheiro com nós Ah, não, gente Pela amor de Deus Tô brincando E ganha dinheiro com isso? É mesmo? Ganha? Ganha Ganha, ganha Ganha, você que ganha? Ganha, você que ganha? Ganha, você que ganha? Ganha, gente Você sabe disso? Todo mundo que assistiu o YouTube sabe Você gostou a meia do YouTube? Ah, a meia do YouTube, gente É por isso que eu preciso que vocês se inscrevam no canal Pra não ter dinheiro pra comprar uma meia nova Olha, pra vocês verem Tá vendo? Normal Sabe quem come essa meia? É ela Foi ela E é isso, gente Esse foi o tour da casa Agora eu vou tomar café da manhã E mais tarde Que a gente vai chegar pra fazer pão de queijo Né? Aí quando for fazer pão de queijo Eu volto aqui, beleza? Estão aqui fazendo pão de queijo No começo do pão de queijo Estão aqui Arrumamos a cozinha Colocamos pra lavar As vasilhas sujas Tá tudo arrumadinho agora, gente Enquanto vamos fazer pão de queijo Eu vou lá no mar mostrar pra vocês Passear, vamos? Gente, pensa numa cachorra que ama Um mar Pensa numa cachorra que ama um mar Essa Gente Tá frio, hein? Por isso que eu tô com essa blusona aqui Olha a casa, que linda Maravilhosa, né? Muito linda Aí aqui tem a fogueirinha que eu falei pra vocês Que se der tudo certo A gente vai botar um fogo mais tarde Abrir aqui, ó Essa é a segurança, entendeu? Da casa É uma porteirinha literalmente manual Vai tá ventando demais Não sei se você vai conseguir me escutar, gente Mas olha o mar Olha isso Tá ventando demais aqui Vento, né, tia? Tá muito frio Gente, eu vou aquecer lá embaixo Gente, vamos pra dentro agora Tá frio demais E... Onde que a gente tem agora, gente? Já passou umas duas horas Só conversando E aí A gente trouxe bastante comida Mais tarde vai chegar O meu namorado Ai, desculpa Meu primo e a esposa dele A casa vai ficar mais cheia Mais alegre Aqui pra vocês verem Casinha De praia Aqui embaixo é cheio de coisa Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Aqui, ó Tem, tá vendo? Botezinho Aí nessa parte aqui Tem uma ducha Oi, filha E é pra... Bem ali assim Naquela porta Tem bicicleta Vela Né, barquinho de vela Vamos Gente, a massa do pão de queijo Tá pronta Vai fazer as bolinhas agora, tia? Yes Tia, qual que é a receita do pão de queijo? Um quilo de polvilho Um quilo de queijo Seis ovos O que mais? É, duas xícaras de leite Ah E uma xícara de óleo Uau E é muito amor e paciência Não, paciência não tem que ter Porque você tem que socar, né? Ah, é verdade Bora ali no mercadinho Comprar umas coisas que tá faltando Ó Bora lá Bora Gente, a ruim aqui, ó O restaurante tá mudando Ontem à noite não deu pra mostrar, né? Aí, ó Ó, o Vizinho tirou o carro dali Ó, gente Tem apartamentinho também Tem as casinhas desse lado aqui Olha que bonitinha a entrada dessa casa Bonitinho Waterfront Voltamos E olha aqui Pão de queijo da minha tia Ó Vamos abrir ele pra ver Que delícia Hum Hum Aprovado Muito bom, gente Sério mesmo Vocês vão ver a receita aí, né? Pega essa receita E faz Porque é top Decidi fazer uma bebida Só pra comemorar mesmo a vida Entendeu? Porque O mais importante é a vida Hoje em dia, né? E olha Aí Tô usando esse Pornstar Martini aqui, ó Você mistura isso aqui Ui Com a vodka de vanilla Com gelo Só Mistura A Letícia Apresenta a câmera Ela vai experimentar É as minhas bebidas favoritas Maracujá Não precisa Colocar gelo na taça, não? Não precisa, não A taça do Pornstar Martini Não é essa É um tipo de Martini mesmo Aquelas abertas Só que a gente não tem ela aqui Essa espuma é uma delícia A gente não tem ela aqui Então vai ter que ser assim, ó Bebida de maracujá Com vodka de vanilla Eu amo Minhas bebidas favoritas Pornstar Martini Gente Aconteceu uma pequena tragédia ali Que eu já tô tentando resolver Minha cachorra me jorou um carpete Simplesmente E aí eu fui limpar Não deu, não deu Aí eu fui no mercado Eu comprei um vênish de carpete Ai meu Deus Passei ali, tá vendo? Esfreguei, deixei ali E é isso Vou tomar um banho E eu vou sair Vou mostrar pra vocês O nosso almoço maravilhoso O que vocês estão fazendo? Feijão tropeiro Frango caipira Não, vocês não tem noção Vou mostrar pra vocês daqui a pouco Já volto Aqui ó Arrozinho Franguinho caipira E um feijão tropeiro Maravilhoso E eu vou fazer um tomatinho rapidão aqui Que eu tô com muita vontade Jantamos ali E a luz simplesmente apagou Do bairro inteiro Tudo apagado Tão tudo no escuro Quando bater 5 horas Que é daqui a pouco 10 minutos Acho que vai escurecer tudo E me fiz só na vela Porque Do nada gente Acabou o almoço E agora Não tem wifi Não tem nada Beleza Estamos usando a luz Do telefone Meu Deus Deixa eu ver se tem vela aqui Gente, tô procurando vela Porque eu lembro de ver vela aqui nessa casa Gente, voltou a luz Voltou a luz Finalmente Gente, as meninas estão indo embora Porque amanhã querem ir na feira de Vox Vamos deixar a gente aqui sozinhos Tia, dá tchau Tem uma calçada Aqui, ó Oi Oi Oi, que foi? Oi, tem Tchau, Letícia Tchau Vamos embora Tchau, madre Tchau, filha Estão soltando fogos aqui E eu queria pegar pra vocês verem Mas acho que eu não vou conseguir Gente, consegui gravar Será que vai vir mais? Foi só Consegui gravar Gente, a casa tá vazia agora Tem só minha tia Tem só minha tia, meu tia Cabela no sofá Eu, meu namorado E o meu irmão Sabe que vocês estão assistindo até aqui? Quando vocês estiverem assistindo alguém aqui, gente Comenta aqui Eu assisti até aqui Gente, ó quem chegou O Kim Ó quem chegou Por que que você não fala agora Que você peida? Todo mundo peida, gato Não peidei Mas você não peidou Você cagou na nossa cara Todo mundo peida Comenta aí E você não grava, né? Ah, deixa o like Se você peida também Entendeu? Peida no like Se inscreva aí Se você peida Isso arde o toba, tá? Posso falar a história De como que a gente peidou Um perto do outro primeiro? Conta A gente tava no ponto de ônibus Aí eu tava com a Julie Acabei de levar no veterinário Aí eu comecei a tirar um cheiro de bosta Nossa, que cachorro Cagou aqui, véi Cachorro safado Julie, não, você cagou, Julie Não tá louco aqui Aí o Kim começou a rir Deixa o que você tá começando a rir Aí eu falei, uai Aí eu olhei porque É, eu fiquei sem saber Fazia quantos anos vocês estavam juntos? Ah, tipo um mês Nossa Aí depois eu falei, ah, beleza Ele abriu a porta dos infernos Agora eu não Aí eu caguei, peidei tudo Já era Mas você cagou nele Quando eu entendi Depois que ele peidou Eu posso cagar nele Só quando você caga no banheiro E você não fica preocupada com o cheiro Ah, sim, sim Ah, normal, né? E aí, peidava, véi Hoje em dia a gente vive no peido e tal É normal, normal Porque tem gente que me peida, né? Eu tenho uma tia que é casada há 20 e poucos anos Não peida e perde o marido Mentira! Até hoje, 20 e poucos anos Eu tenho um amigo que vai no banheiro peidar Há 20 anos que ela tem como peidar E é casada há 10 anos Eu não tenho tempo pra ir no banheiro pra peidar Eu vivo na casa A vida é tão curta, né? Pra ir no banheiro peidar A vida é um peido, né? Pra virar um sopro Ai, gente, peidem Deixa o like se você peida E deixa o dislike se você não gosta de peidar Bom dia, gente! Acordamos, já tomamos café da manhã Panetone Depois eu mostro pra vocês Tem um casalzinho de pomba ali A estrelinha que chegou ontem Que eu nem consegui mostrar A gente vai andar aqui Hoje tá sol Hoje tá tão lindo o dia Kenilson E O Lucas tá dormindo Porque ontem ele Teve uma noite de adolescente Dormiu tarde E a gente tá indo aí pra praia Pra andar Hoje não tá ventando igual ontem Graças a Deus Tá sol maravilhoso Olha que lindo Lindo, 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 né? Vamos comer? Um, dois, três? Vamos comer Comeu dois panetones Não foi dois, foi um inteiro Dez pão de queijo Hoje tá limpando o banheiro Olha o que ele conseguiu Ele conseguiu Contrate, né? 0,7 0,77 Olha aqui Conseguiu tirar a mancha Mais ou menos Tá vendo? Tá vendo? Se você olhar rápido Você nem vai ver Nem vai ver Nem vai ver E a estrela também fez um xixi aqui Né, estrela? Peraí Quem? Gente, não tá mais aqui Não tá aparecendo nada aqui E eu acho que foi o produto Que manchou Porque Porque Não compre produto Não compre esse produto aqui, ó Por favor Não me bane do YouTube Vane Por favor, obrigado Mano é o cleaner da casa Limpando os banheiros E tudo mais E aí Você é a sopa? É A porta transparente, ó Vamos amor Fazer o nosso conteúdo no carro De novo, sem conteúdo Enfim, vamos lá pra loja Né amor? Ai meu Deus Bora Gente, fizemos um almoço hoje O Kim fez um macarrão O Kim fez um macarrão Olha que lindo Focou Olha que lindo Bacon O que que é mais Kim? Quem? E pesto, né? Alho E pesto Pesto A minha tia fez uma Barriguinha de porco Com uma pelinha de porco No forno Tem o feijão de ontem Que eu mostrei pra vocês E fizemos bebidas Drinks Com gin Sprite E limão E E qual que é o nome, gente? Hortelã Que fica uma maravilha A gente vai almoçar agora Na estrela Descemos aqui as cortinas Porque tava um sol Um sol danado aqui É docinho Eu amo As bebidas que eu faço É boa Entendeu? Eu sou muito humilde Aprendi com o Kim Né, Kim? Comendo com o melhor Dos melhores do universo Ó Bora, bora Bora comer Tchau, obrigada Tchau, obrigada Depois a gente volta aqui Entendeu? Pra ver o que que vai acontecer Galera, já estamos indo embora Aqui da casa de praia Já está Tudo arrumadinho Bagunçamos, mas arrumamos Ó Tudo lindinho Tia, dá tchau pro meu vlog Manda um beijo pra galera Tchau Bom domingo pra todos Beijo Deus abençoe Dá tchau pra tia Esther Estamos indo Foi ótimo estar aqui com vocês, guys Ó Limpando Limpando tudo, né? Dá um beijo, tia Dá tchau pra galera Bye, galera Cadê o Kim? Tá aqui? Tchau, Estrela Tchau Tchau Tchau, bebê Tchau Gente, tá tudo arrumadinho Tudo nos trinks Tudo cheirosinho Bye, Sarah Fica pisando seu Meu óculos Nossa, Sarah, só um tchau Say bye to my vlog Say tchau Say tchau Nossa, bilingue Gente, vamos embora Agora Agora são acho que umas 3h50 Quase 4h Nossa, tá lindo Nossa, tá só bagulho Tchau Tchau, beijo Ai, ai E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado muito Eu faço meus vídeos com muito amor e carinho Então, por favor Bate o dedo no like Compartilha E se inscrevam no canal Tô numa meta de 10 mil inscritos Até o final do ano Até o final do ano 10 mil inscritos Então, por favor Me ajude Compartilhe Deixa o like pra essa família doida que eu tenho Um beijo Ai, meu Deus Um beijo, galera Até o próximo vídeo Uh Compra o panetão